Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês estejam assistindo essa nossa videoaula. Hoje eu vou trazer para vocês uma aula somente de exercícios. Já venho pedindo desculpa por dois motivos. Primeiro, estou aqui gravando, mas minha família também está presente. Então, vai ter alguns murmurinhos de criança ou então de alguma conversa, mas espero que não vá atrapalhar muito não. Segunda coisa é porque brotou esse negocinho na minha boca, cara, espinha. Fazer o quê, né? Significa que eu ainda estou jovem, mas tudo bom. Vamos aqui para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício é da Universidade Federal da Paraíba. A custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. Esse, a custa de muitos trabalhos é uma sequência, né? Então, é uma gradação. Uma sequência de fatos. Segunda frase. Você queria que estivesse sério? Desatava a rir. Aqui a gente tem uma oposição, né? De ideias, até de uma palavra. Então, a primeira é gradação. E a segunda, a gente tem uma antítese, tá bom? Terceiro. Parece que uma mola oculta o impelia. Parece que uma mola oculta me o impelia. Como que uma mola é oculta? E como que ele vai... Como que vai impelir? Isso aqui, a gente tá botando uma metáfora, né? Porque eu tô colocando uma outra expressão dando um significado diferente, né? Então, metáfora. Então, gradação, antítese e metáfora. E isto dava, em resultado, a mais refinada má criação que se pode imaginar. Esse discurso aqui, ele tá querendo que a gente entenda uma sequência de maldade, vamos dizer assim. Então, por isso ele coloca a mais refinada má criação. Então, ele tá querendo exagerar pra gente entender o quanto que é ruim essa má criação. Então, a gente tem aqui a figura de linguagem hipérbole. E eu acho que essa minha explicação ficou mais detalhada. Então, a sequência ficou. Gradação, antítese, metáfora e hipérbole. Vamos pro nosso segundo exercício. É se incorporando em tela, entre todos. Se erguendo tenda, onde entrem todos. Se entrem tendo para todos no todo. Então, a gente tem aqui a aliteração. Por que a aliteração? Porque a gente tem a repetição de sons consonontais, tá bom? Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Essa, a figura de linguagem que ocorra nos versos 5 e 6, que na verdade é assim. Eu, na verdade, possuo todas as peças, todas as pedras que há no mundo. Aqui a gente tem uma hipérbole. Porque como que uma pessoa vai ter todas as pedras que há no mundo, né? Então, é uma hipérbole, tá bom? Aqui é da UFU. É a Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia ou Uberal? É um negócio assim. Tá. Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está classificada corretamente. Letra A. O céu vai se tornando roxo e a cidade, aos poucos, agoniza. Prosopopeia. Tá certo. Porque agonizar é uma reação humana, né? Então, tá certo. Prosopopeia. Prosopopeia, lembrando, pode ser personificação também. E o que significa isso? Significa exatamente o que a gente está vendo aqui. Significa que a gente tem um sentido humano, uma característica humana, dando aos seres inanimados. E ele riu frouxamente, um riso sem alegria. Pleonasmo. Por que pleonasmo? Ele riu frouxamente, um riso sem alegria. Porque se ele riu frouxamente, ele provavelmente foi um riso, né? Não tem como ele rir um choro, né? Então, ele riu frouxamente um riso. Pleonasmo. Tá certinho. Peço-lhe mil desculpas pelo que aconteceu. Aqui ele está caracterizando como metáfora. E na verdade não é. Seria uma hipérbole. Tá? Metáfora quer dizer que você está utilizando uma coisa para dar sentido a outra. Então, alguma comparação do tipo. Então, peço-lhe mil desculpas era para ser uma hipérbole. Porque é um exagero. Você não vai pedir mil desculpas, né? Mil desculpas a gente quer dizer que a gente está realmente, vamos dizer assim, de alguma forma arrependido, ou então envergonhado pelo que aconteceu. Então, peço-lhe mil desculpas é nesse sentido. Então, é um exagero. Hipérbole. Não metáfora. Toda vida se tece de mil mortes. Antítese, beleza. E, letra E. Ele entregou hoje a alma a Deus. Quer dizer que ele morreu. Então, ele está caracterizado aqui como eufemismo. Que é suavizar o que está acontecendo, né? Suavizar algum ato que seja desagradável. Eufemismo, certinho. Espero que vocês tenham gostado e realmente entendido. Esse exercício foi para a gente fixar. Qualquer coisa, mandem e-mail, mandem perguntas, que eu vou responder tudinho. Um grande beijo. Até a próxima.